Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando. Notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais uma denúncia anônima recebida pelos nossos policiais. As informações que os policiais receberam é que um soldadinho do tráfico de 16 anos de idade, portanto, um adolescente, estaria realizando movimentação de traficância no bairro do Jardilândia, exatamente na rua Francisca Primo Queiroz. Policiais se dirigiram até o local, conseguiram localizar o soldadinho do tráfico, sendo certo que ao observar os policiais, o soldadinho do tráfico empreendeu fuga, saiu correndo. Mas os policiais, preparados fisicamente, conseguiram empreender fuga e capturar o soldadinho do tráfico. Com eles, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas, aí o telespectador acompanha essas imagens, cocaína, maconha, rádio transmissor. Enfim, o soldado do tráfico estava equipado a fim de vender a droga pela madrugada. Mas os policiais interromperam o plano dele e ele acabou na caçapa. Levado até a 151 ADP, ele foi autuado por ato análogo ao flagrante e vai responder por suas infrações em função de ter praticado o exercício de traficância. Lembramos que o menor não pratica crime, mas ato análogo ao crime. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999 090701. Nosso portal está aí, basta você acessar. Tchau, tchau.